...massiva, esclarecer também que nós tivemos questão de não fechar o trânsito para não atrapalhar a vida das pessoas, por isso nossa carreata está falando até agora mas que tivemos adesão massiva da classe dos trabalhadores e dizer que nós não queremos greve, nós não queremos paralisação se chegamos a esse ponto, só existe um recessável os trabalhadores da educação estarem paralisando nesse momento é esse governo ao qual nós passamos mais de dois anos em infinitas reuniões